Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque todo dia tem vídeo e você não pode ficar de fora. Então já deixa aquele likezão e ótimo vídeo pra vocês. Tamo junto! Tá pesado aí na frente, viu? Será que vai dar ruim pra nós? Mara que não, espero que dia tudo certo, que a gente passe de boa na tranquilidade e que nada de errado, então vem com a gente. Bom dia, bom dia! Ó a Blitz pesada! Pesadona a Blitz! Espero que dê tudo certo, que a gente passe de boa. Blitz pesadona, hein? E vai chamando a gente a encostar, tu vai ver se não vai. Vamos ser abordados, vamos ver no que vai dar. Bom dia! Então rapaziada, saímos da Blitz, graças a Deus tudo certo, nada errado. Infelizmente, a câmera descarregou, velho. E não deu pra gravar todo o procedimento lá da abordagem. Ainda bem que eu ando com uma bateria reserva, tá ligado? Ando com a bateria reserva. Aí... Fiz a troca e continuei a gravação, mas já tinha terminado já a abordagem, tá ligado? Aí saí de perto, troquei a bateria e tô continuando o vídeo aqui. Ixi, tá estranho, esses chassins. É esquentada, né, Bó, essa moto? Hã? É não? Toma a história? Vou pra ela usar, né, já era pra outra pra você. Pode. Tá no teu nome? Tá no nome do cara, eu comprei ela recentemente. Foi? No nome de quem? Não tá estranho esse cano, tá? Aí tu empina, né, Bózão? Já comprei ela assim, já comprei ela recentemente. E isso aqui, ó? Já comprei ela assim, viado, tá assim, viado? Foi. Eu comprei ela agora, viu? Eu também era pra minha mãe, por favor, pra mim. Foi? Pode descer ela aqui, puxar ela pra cá. É. E esse cano? Fala direita, viu? Tô documento, cadê? Aqui, vou lá. Desculpa, aí, por isso que tá indo pra cá. Eles vão ter que tomar, não fala que tem que não nessa, não. Fica calado, bicho. Tu calado, ainda tá errado. Não. Tivesse preso já, Marco? Não. E tu? Não? Olhou o motor? Ai. Agora esse cano tá errado, bicho, mano. Esse cano tá errado. Arruma o cano aí. Encosta ela ali, ó. Na sombrinha ali. E arruma um cano pra te trocar. Eu retenho aqui do baile e baixo. A gente pode descer pra lá e trocar lá. Pois vai, troca. Deixa eu me pegar de novo. Olha, veja bem. Se eu me pegar de novo com esse cano, né? Eu vou rebocar ela, viu? Eu conheço, sim. Eu tenho que ter bem. Pronto, é. Pois fique ligeiro. Comigo? 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 Você tá de brincadeira lá, não, bicho? Pô, você trabalha. Não, você põe uma porcaria com essa daí. O original... Não. Então você tem que tirar hoje. O original não tá servindo pra ela. O original fundiu o motor. Como que não tá servindo? Eu tive que fazer o motor, ó. Não, nada a ver. Como que o original não... Eu rodo muito. Todo dia eu rodo. Rodo mais ou menos 100KM por dia. Não serve o original por quê? O original tá entupindo. O motor tá... Quase fundiu. Na verdade, chegou a fundir. Ela bateu saia. Não, vou te falar. Essa aí não cola, né? Essa aí não cola, não. Pode perguntar para o mecânico. Vou anotar a placa do senhor, o senhor tem aí pra trocar. Isso? Não. Ó, até o lacre, o senhor nem tá com o lacre aí, ó. Só pra você ter noção de como que as coisas... Dentro da promotoria... Dentro da promotoria, com escapamento, com viseira escura... Até as 6 horas pode. Aí, nem dá. Não, nada justifica isso aí. Não, a viseira escura. Tem qualquer estira aí que você estuda, não. A viseira até as 6 horas, as vezes tarde, pode. Se eu ver, eu vou ser hoje, eu conduzo a moto. Hoje não vai ter como eu trocar, ainda tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando, posso estar morto. Não tiver, não pode fazer nada. Eu tô com entrega aqui, eu vou ter que fazer. É, se nós conduzir ela, você vai ter que fazer de outra maneira. Entendeu? Pra levar ela, você vai ter que fazer de outra maneira. Então, eu vou funcionar. Então, mas agora eu vou ter que ir lá levar ainda, tá aqui. Eu vou procurar um advogado. Vou ver certinho qual lei que é. Porque eu sei que pela lei 14.299 do Detran, não pode levar a moto se não tem pra minha vida ou pra vida dos demais que estão na via, né? Ou seja, escapamento não dá. Ele não pode levar a moto por motivo de escapamento. Eu vou procurar saber a questão da multa. Porque é o seguinte, o escapamento que eu tô, tem o símbolo do Ineto. Ou seja, é autorizado pelo Ineto. Não vai parar. O celular é só aí? Só o celular é o meu documento. Tá. Vira de frente aí. Vamos pra trás. Cadê o escapamento? Ah, não foi você? Caiu sozinho, né? Quente pra moto aí. Viu pra lavar. Viu pra escapaceteir pra né? Cadê a placa? Olha, o seu escapamento tá onde tá não? Tá em casa. Tá em casa? Manônimo. E a peça é uma... Não tá nem. Não. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quer um documento pra nós, por favor? Sim, senhor. A paradinha. De praxe. É. Brits e tudo mais hoje. Vamos guardar aí, tá? Vamos guardar aí. Quer mostrar o meu? Hã? Quer mostrar o meu? Entendi. Quer mostrar o meu? Não. Passou ou não? Continuou, amigo. Presta, meu amigo. Obrigado. Vamos documentar a nota de limpação. Vamos ver. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA